Fala pessoal, beleza? O Elituro trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão estar fazendo uma Farmed Guardian sem precisar secar o oceano. Tutorial muito simples. Lembrando que eu estou aqui no Minecraft 1.20.4, serve, mas vai servir para as versões 1.20 e 1.21, tá bom pessoal? Tutorial é muito simples e fácil. Pessoal, vocês vão ter que achar aqui a base deles, para vocês acharem. Vocês podem digitar esse comando aqui, certo pessoal? Mas tomem cuidado para vocês não perderem a conquista do mapa de vocês. Se vocês digitar esse daqui, vocês vão perder as conquistas. Dá para conseguir aí também através dos villagers. Vou ver se eu deixo alguns links aqui em cima, linkado aqui para vocês, certo? Vocês vão ter que localizar, beleza? Depois que vocês localizou, eu recomendo vocês trazerem uma poção de visão noturna, certo? E traz um balde de leite, pessoal. Por quê? Porque vocês vão ter que achar os Guardian, os boss aqui, tá bom pessoal? Geralmente, esse boss, pessoal, eles ficam por aqui, ó. Eles ficam aqui nesse lugar aqui, certo pessoal? Aqui, ó. Aí é só vocês pegarem e matar eles, tá bom? Porque senão eles vão ficar dando aquele efeito em vocês, que vocês vão perder aí as forças para quebrar bloco. Por isso que vocês precisam trazer o balde de leite aqui, porque se eles te dão esse efeito aí, vocês já tem como vocês tirarem o efeito, tá bom pessoal? E lá no meio, lá no principal, também tem um aqui, ó. Aqui, pessoal, do lado de lá também tem outro, certo? Vocês tem que matar ele aí também, porque senão eles vão ficar jogando o efeito em vocês. Matei ele aqui, certo? O primeiro fica daquele lado lá, certo? O outro fica aqui. E o terceiro, pessoal, fica aqui no meio, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem que matar eles, porque senão eles não vão dar sossego para vocês poderem trabalhar aqui em paz, ó. Mata ele, certo? Beleza. Matei o de lá, o de cá, certo? Tem um nessa ponta aqui, um nessa ponta aqui e um no meio. Mata os três, beleza. Depois que vocês mataram os três, é aqui que a gente vai trabalhar, ó. Vocês vão precisar de algumas obsidian, certo? Vamos colocar uma, duas, três, quatro obsidian, assim, certo? E seis para o lado de cá, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E onze para o lado de cá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí vai ficar assim, ó. Agora vocês podem pegar um bloco aleatório. Vocês vão colocar um bloco aqui, certo? E vão subir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, você coloca esse bloco normal assim, pessoal, ó. E agora vocês podem vir para cá até chegar no final. Aqui, mesma coisa. Coloca um bloco aqui, sólido, certo? E só subir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto aqui, pode colocar um bloco normal. Vai ficar assim, ó. Agora, pessoal, aqui, essa parte, ó, dessa estrutura aqui, ó. Vocês podem quebrar ela toda, certo? Pode quebrar aqui, essa parte toda aqui. Que a gente, é, não vai utilizar ela. Já, já vocês vão entender aí, certo? E, pessoal, se você estiver gostando aí do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? Vou estar tentando trazer bastante aí, farms, vídeo aqui para o canal aí, nesse ano de 2024, tá bom? Esses matos aqui, pessoal, vocês também vão precisar tirar, certo? Ó, aqui, pessoal, vocês podem pegar um bloco sólido. É, não precisa ser pedra, tá bom? Pode ser terra. E vocês vão fazer isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão colocar três ali, três aqui, ó. Com dois de altura. Por que isso? Para vocês poderem aí, é, ligarem o portal, pessoal. Beleza. Aqui no meio, ó, vocês vão quebrar, certo? Dessa forma aqui, ó. Vão quebrar tudo. Lembrando que vocês podem usar outro bloco, tá bom? Não precisa ser pedra, não. Pode ser terra. Outro bloco aí, certo? Ó, vocês vão quebrar aqui, certo? O portal aqui, vocês podem até acender ele, pessoal. Não vai ter problema agora. Só tomem cuidado para vocês não entrarem nele, tá vendo? Ó, vocês já podem acender o portal. Agora, pessoal, vocês vão ter que ir contando com a partir desse bloco aqui, ó. Um, dois. Vocês vão contar 17, tá bom, pessoal? Um, dois. Ó, 17, certo? E desse daqui até lá é 21, tá bom, pessoal? Contando com esse daqui. Um, dois. E aqui, vocês podem vir, aí ele tem que dar certinho aqui, certo? E esse mato aqui vocês tem que destruir, ó. Deu certinho aqui. Ele tem que dar certinho com esse daqui, tá vendo, pessoal? É bom vocês verem a marcação certinho aí para não ter erro, tá bom? Para não dar erro aí. E agora, pessoal, uma parte meio chatinha. Vocês vão ter que preencher toda essa parte aqui, certo? Com um bloco aí, certo? Eu recomendo, pessoal, vocês fazerem aí com terra, certo? Eu recomendo vocês fazerem com terra. Agora, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa desse lado aqui. Contar 17, um. Beleza, terminei aqui de completar esse lado aqui, certo? Agora, vocês vão ter que utilizar vidro. Isso mesmo, pessoal. Pode ser qualquer vidro aí. Tem que ser vidro, tá? Não pode ser vidraça aí. Tem que ser vidro mesmo. A cor pode ser qualquer cor aqui, tá bom, pessoal? No meu caso aqui, eu vou... Deixa eu ver. Eu vou fazer com azul aqui para combinar, certo? E vocês vão circular aqui, pessoal. Toda a... Toda essa estrutura que a gente fez, tá bom? Vocês vêm circulando aqui. E aqui não... Aqui, esse bloco aqui, pessoal, pode ser terra também, tá? Esse bloco aqui. Pode ser qualquer bloco. No caso, continua circulando. Vem circulando aqui, pessoal. Lembrando que esse vidro aqui tem que ser vidro, tá bom, pessoal? Pode ser o vidro de outra cor aí. Não tem problema não. Aí, continua aqui e vocês vão vir aqui até terminar, certo? Depois que vocês terminarem de fazer isso daqui, agora vocês vão precisar ir de portão, certo? De carvalho. E vocês vão contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui vocês vão colocar o portão assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma aqui. Aí que vocês podem quebrar, certo? Quebra aqui. E agora, vocês vão vindo aqui, colocando os portão aqui, um do lado do outro. Dessa forma aqui, ó. Aqui em cima, ó. Vocês vão colocar um bloco de apoio, certo? E vão colocar um portão aqui, ó. Assim, ó. Aí aqui, ó. Vocês seguram shift e vem vindo colocando os outros assim, ó. Um do lado do outro. É. Agora vocês podem abrir ele, certo? Pode abrir todos aí. E do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Conta até oito. Conta até oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nove aqui, vocês comecem a colocar aqui os portão. Um bloco de apoio e coloque os portão aqui em cima. Vai ficar assim, pessoal, ó. Desse jeito aqui. Vocês vão vir colocar. Coloca um balde de água aqui. Pula um. Coloca um balde de água aqui. Esse bloco aqui, ele virou água infinita. Você pega daqui. Pula um e coloca aqui. Vai fazendo esse esquema aqui, pessoal, ó. Até o final, certo? Porque todos esses blocos aqui vai virar com água, certo? Você vem fazendo isso daqui até o final, beleza? Beleza. Ó. Aí deu até aqui, ó. Aqui em cima, nesse bloco aqui, vocês vão ter que colocar água em todos os portões. Você coloca água aqui, tá bom? Dessa forma aqui que eu estou fazendo. Lembrando que vocês têm que segurar shift aí, certo? Você vem vindo colocando aqui, ó. Segura shift. Vem vindo colocando aqui até o final. Tem que ser em todos, tá bom? Porque todas as correntezas, elas têm que ficar para o lado de lá. Porque o personagem, ele vai vir aqui e vai chegar aqui, ó. Assim que ele chegar aqui, ó. Automaticamente ele vai pegar essa outra correnteza, certo? E já vai continuar vindo para cá até aqui. E lembrando que tem que estar certinho. Se a água não estiver indo até esse bloco aqui, pessoal, é por causa que alguma medida aí de vocês deu errado. Algum bloco aí, vocês não fizeram certo. Eu até tirei umas prints aí para deixar certinho aí que tem que ficar certinho mesmo, tá bom? E do lado de cá, mesma coisa, pessoal. Só repetir o procedimento. Beleza, vai ficar dessa forma aqui, certo? Depois que vocês fizeram isso daqui, certo? Agora a gente vai ter que ir lá para o Nether. Vocês podem entrar aqui no portal, por aqui mesmo, certo? Está carregando aqui. Entrei aqui no Nether. Nossa, no Nether que é bem ruimzinho para ver, hein? Agora, pessoal, vocês vão ter que circular aqui. Pode ser outros blocos, tá bom? Mas eu recomendo ser vidro, tá bom? Vocês vão puxar dois aqui, certo? Para o lado. Aqui um bloco de apoio, aqui pode quebrar para você ir, para ir dar uma economizada aí, tá bom, pessoal? Porque aqui, ó, vai ser na onde que eles vão cair, certo? Então, aqui a gente vai ter que abrir um espaço pequeno aqui, certo? Porque aqui vai ser na onde que todos os Guardian vai cair. Então, a gente tem que colocar dois blocos para cá, dois blocos aqui em cima. A gente tem que fazer um lugar para eles não fugirem, beleza? Beleza? Esses daqui daqui, não, nem precisa colocar, tá bom, pessoal? Para vocês poderem economizar. Tipo, esse daqui não precisa, esse também não. Para vocês darem uma economizada, beleza? Depois que vocês fizeram esse daqui, ó, vocês vão ter que ir mais dois para baixo. No caso, um e mais um, tá vendo? Vamos fazer isso daqui, ó. E aqui, no caso, é só circular mesmo. Aqui, vocês podem afundar um aqui para vocês trabalharem mais sossegado. E agora, pessoal, aqui vocês vão precisar da fogueira, certo? Aqui, ó, vou pegar a fogueira. No caso aqui, pessoal, eu vou fazer aqui para ele dropar sempre os itens. Se vocês não querem que ele drope os itens, é só vocês não colocarem a fogueira. Mas vocês vão ter que fazer algum sistema aí, para eles poderem, é... Para vocês poderem matar ele, certo? No caso aí, é... Depois, futuramente, vocês podem fazer vários testes. Mas, por enquanto, eu vou estar fazendo assim, certo? Para poder facilitar. E o pessoal que quer formar uns itens aí, quer formar só os itens. Porque existe farm XP muito melhor que essa daqui, entendeu? Então, essa daqui é melhor mesmo, só se for para pegar itens. Aqui, tipo, a da fogueira. Vocês vão quebrar aqui, certo? Que aqui tinha sido só para... Para a gente poder colocar aqui, certo? Para poder colocar a fogueira. E aqui, pessoal, vocês vão pegar... É, funil, né? Vou pegar aqui o funil. Vocês vão colocar aqui, ó, o funil, ó. Vocês podem colocar assim para o lado. Ou vocês podem, tipo assim, colocar um baú aqui na frente, sabe? E colocar todos os funil apontados para lá. Vou fazer dessa forma aqui, ó, pessoal. Todos os funil apontados para lá, ó. Mas, existe método aí que é melhor, tá bom? É... Dá para vocês fazer separador de itens também. Ó, todos os funil apontados para lá. E aqui, eu vou tampar aqui para não ter risco de nascer nenhum mob, nem nada. Para não dar nenhum conflito. E aqui, ó, esses dois aqui, ó. A gente vai estar colocando aí o nosso baúzinho, certo? De cá, pode ter que quebrar, né? Aqui, eu posso colocar aqui para ficar bonitinho. E aqui, a gente vai colocar aqui o nosso baú, né? Vocês podem colocar um baúzinho aqui e um aqui, certo? Todos os itens da nossa farm vai vir para cá, certo? Tem como a gente colocar, tipo assim, um funil apontado para cá e dois baús aqui também. Aqui é o armazém. Vocês escolhem aí. Vai dar criatividade de vocês aí. Só vocês colocarem um funil debaixo da fogueira, apontando para o baúzinho que vai encher o baú aí, certo? Aí vai dar criatividade de vocês mesmo, a melhor forma aí de você estar fazendo isso daí, certo? Aqui, pessoal, a partir do baúzinho aqui, pessoal, vocês, ó... A partir desse bloco aqui, ó... Vocês podem contar aí, é... Oito, dezesseis, vinte e quatro blocos. A partir desse daqui, ó... Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, 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 oito, dez... Faça um portal aí normal, certo? Porque é aqui nesse portal, pessoal, que a gente vai ter acesso à nossa farm, beleza? Vocês podem subir aqui com o bloco normal mesmo. Acende ele aqui. Aí não, né, família? Subir aqui, ó... E aqui, pessoal, é bom você exportar F3, certo? E anota as coordenadas dele, tá bom, pessoal? 117 e ali, menos 393, beleza? Anotei as coordenadas dele. Agora eu posso entrar nele aqui. Eu saí aqui, certo, pessoal? E nossa farm, pessoal, se eu não me engano, ela vai estar para cá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ela está ali, certo? Mas, está vendo que ela ficou muito longe? Eu vou tentar fazer um portal mais próximo. Tipo, aqui mesmo, família. Só que não pode ser muito próximo porque pode dar conflito, tá bom? Então, vocês têm que configurar bem antes aí de ir lá. No meu caso aqui, eu vou tentar fazer o teste aqui, pessoal. Vou subir aqui, certo? E está uma distância boa de ir lá. E eu vou tentar fazer um portal aqui, pessoal. Para ver se ele vai sincronizar. Mesmo não estando nas coordenadas certo, pessoal, pode ser que ele sincronize. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, acendi, certo? E o TK, pessoal, lembrando, vocês têm que apagar ele, tá bom? Para não dar nenhum conflito. Se eu não me engano, foi por aqui, ó. Esse daqui, ó. Vocês apagam ele, certo? Destrói ele. Porque a gente tem que ir toda vez, tem que ir lá naquele portal lá, certo? Vocês não podem fazer muito perto da farm, porque, tipo assim, na hora que eu entrar nesse portal, que eu tenho que sair naquele que eu criei lá. Beleza? Vamos fazer o teste. Entrei nesse portal aqui. Ó, está vendo que eu saí nesse portal aqui, ó. Eu não posso. Eu tenho que sair naquele lá. Vou entrar nesse portal aqui de novo. Ó, para sair, eu estou saindo certo. Mas, para entrar, eu estou entrando naquele portal. Então, vocês vão quebrar esse portal aqui e vão vir mais para cá, ó. Está vendo, ó. Não sei se vocês conseguiram entender aí, certo? Vou fazer ele aqui, ó. Porque, pessoal, vocês viram que a gente não pode sair lá dentro, lá, certo? Vocês têm que sair num lugar mais longe. Entrei nesse portal. Vamos fazer o teste. Agora a gente tem que sair. Aí, ó. Agora deu certo. Está vendo, família? Beleza. A gente tem que só mexer com esse portal. Aquele portal lá, a gente não pode entrar nele. Senão, a farm não vai funcionar. Ó, saí aqui certinho. Sincronizado 100%, pessoal. Vocês só têm que anotar a direção. Se vocês quiserem vir fazendo o teste, vindo mais para cá, pode também, tá? Mas, sincronize os portais, igual eu fiz antes de fazer o restante aqui, certo? Senão, vocês não vão conseguir depois. Agora, pessoal, vocês vão pegar... Eu recomendo vocês utilizarem andanhas. Mas, pode ser algum outro bloco aí. Alguma escada, alguma coisa assim. Vocês vão ter que subir 118 blocos. Dá um pack 54, certo? Pode colocar aqui. Localiza mais ou menos o meio da farm aí, certo? Mais ou menos aqui. E vocês vão estar colocando aí esses blocos, certo? Beleza, terminei. E ali em cima, pessoal, onde que está marcado lá, vocês podem fazer uma base aí circulada para vocês ficarem a FK aqui em cima, tá bom, pessoal? É a que vai dar mais ou menos 180 e alguma coisa, pessoal, para a farm de vocês ter o máximo de rendimento. Vou apertar um F3 aqui, ó. 180 e poucos. Olha lá. 185, certo? Pode variar um pouquinho. Tem problema, não. Aqui vocês vão só fazer aqui, ó. Uma base para vocês ficarem aqui, certo? Toda vez que vocês forem farmar aí, vocês sobem aqui, beleza? Vocês sobem aqui em cima e ficam aqui em cima. Circula aqui para nenhum bicho aqui incomodar vocês, certo? Fez uma basezinha aqui. Tivido, porque os móveis não nascem no vidro, tá bom, pessoal? Vim aqui e vocês vão ficar aqui em cima quando vocês forem farmar. E agora, para a farm funcionar, vocês têm que fazer uma coisa super importante para poder funcionar, tá bom? Então, na onde que eu coloquei pedra, vocês poderiam ter colocado terra para facilitar aí, certo? Mas eu utilizei aí pedra. Aqui de baixo, pessoal, vocês vão ter que utilizar a areia das almas. Aqui, ó, areia das almas. E na onde que tem pedra aqui, pessoal, vocês vão, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó. Nessa aqui, na aqui, ó, vocês vão descer, certo? Vocês vão localizar na onde que tá, ó. Olhando para cá aqui. Vai ser bem aqui, ó. Tá vendo, ó. Vocês vão ter que circular tudo isso daqui, certo? Com a areia das almas. No caso aqui, vão ter que jogar tudo para cá, tá vendo, pessoal? Dessa forma aqui. Vocês vão, vai estar fazendo isso daqui, certo? Eu vou circular ela aqui primeiro. Assim, ó. Vão vindo circulando, beleza? E lembrando que até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Até esse bloco aqui. Vou apontar aqui para o chão. Vai ser exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó. Vocês vão vindo colocando aqui. E não tem erro. Vocês vão ter que circular ela inteira aí, beleza? Dessa forma aqui que eu tô fazendo. Aí, pessoal. Terminei de circular aqui. Como vocês podem ver, ó. É... Acho que deu para vocês entenderem. Só que aqui, ó. Essa parte de dentro, pessoal. Vocês vão ter que colocar também. Então, todos esses círculos aqui que eu fiz, pessoal. Essa marcação. Vocês vão ter que colocar aqui. Primeiro, vocês têm que quebrar todos esses matos aqui, certo? Que tá dentro do círculo. E vim colocando assim, pessoal. Dessa forma aqui, ó. Certo? Em todos... Essa marcação que a gente fez, beleza? Pessoal, tô terminando aqui de completar. Finalmente. Demorou um tempinho. Nossa. É muita coisa aqui que eu... Faz um tempinho bom aqui. Tá bom, pessoal? É... Tô terminando aqui os últimos blocos. Certo, pessoal? Como vocês podem ver. Terminei. Tomar aqui uma poção de visão noturna. E como vocês podem ver. Toda aquela área ali, pessoal. Tá tudo borbulhando. Tá vendo aqui, ó. Tudo borbulhando, beleza? Tem que ficar dessa forma aqui. E agora, pessoal. Por que que vocês deviam ter feito com é terra, certo? É... Eu recomendo vocês quebrarem. Vocês vão ter que quebrar isso daqui tudo. Essas pedras tudo. Eu recomendo vocês quebrarem assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó. Quebrem. Vem quebrando-te daqui pra trás. Tá bom, pessoal? Vocês vão ter que quebrar todas essas... Essas pedras aqui, família. Dessa forma aqui, ó. Aí vocês vêm quebrando todas essas pedras. Beleza? Beleza. Terminei de quebrar o último bloco ali, família. Como vocês já podem ver, ó. Ela já tá funcionando. Tá vendo, ó. Agora vocês têm que vir aqui, certo? É... Você está vendo, ó. Ela já nasceu um tanto ali, família. Olha que lá. Olha que maravilha. Vocês têm que vir aqui, subir. Ficar na altura que eu mostrei pra vocês, certo? Essa altura aqui é a melhor que tem. Pra nascer o máximo mesmo. Vocês vão ficar aqui. Tipo, vocês ficam uns 10 minutos aqui, beleza? Vocês ficaram um tempinho bom aqui, certo, família? Vocês já podem vir. Só que vocês têm que entrar naquele portal que eu falei pra vocês. Tem que ser esse portal... Ó, assombra, família. Tem que ser o portal que a gente montou. Qual que era? Eu acho que é esse daqui, pessoal. Você... Olha lá. Aquele portal ali. Vocês têm que entrar naquele portal. Esse daqui vocês podem destruir. É... Porque se vocês não nascem lá dentro, vocês nascem lá dentro, vocês vão morrer. Agora vocês entram aqui, certo? Assim que vocês entrar aqui, tem que sair naquele portal aqui mais longe. E, automaticamente, eles já vão estar morrendo aí. Olha que topzera. Vocês viram ali, né? Abriu o baúzinho aqui, cheio de itens. Como vocês podem ver, é muito item mesmo que dá essa forma, pessoal. Então, é bom vocês fazerem um separador de item e fazer um estoque muito grande mesmo. Mas, foi esse o vídeo, pessoal. Funcionando 100% no Minecraft 1.20.4. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.